Não ligue, não procure, não corra atrás, você já se humilhou demais em vão, não trouxe resultado para o seu relacionamento, a sua vida sentimental e amorosa por um fio, desequilibrada. Eu vou te entregar tudo, eu vou te dar as divinas revelações, o direcionamento profético para você colocar em prática para Deus restituir, salvar o seu relacionamento pela fé em Jesus Cristo e você ser muito feliz no amor. Deus vai amolecer esse coração de pedra orgulhoso, ele vai vencer o orgulho, a vaidade, vai sair de cima do muro. Sim, agora é ele que vai correr atrás da bênção. As bênçãos vão te seguir porque você vai exercer a sua fé e muito pode a oração do justo. Quem crer verá a glória do Senhor. Deus vai promover uma grandiosa reviravolta e essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo para nunca mais tirar. Você vai fazer assim. Você vai fazer um jejum de três dias pelo seu relacionamento, orando. Pai Nosso, Salmo 91, vai colocar tudo diante de Deus. O que está acontecendo, sim, ciúmes, crise, desconfiança, briga, separação. Sabe a Penina, a Jezabel, gente que está se infiltrando no seu relacionamento para Deus desfazer toda a calúnia, inveja, invenção e você ser muito feliz no amor. Conte com as minhas orações. Então já me segue, clica nesse coração, escreva aqui. Eu vou jejuar, profeta. Vou deixar o link de um e-book lá na minha bio. Adquira Como Ser Feliz no Amor. Coloque em práticas divinas revelações e tenha essa rotina de oração e jejum. Você não vai ligar, você não vai procurar, você não vai correr atrás. Se prepare, porque agora é você que vai receber uma ligação pela fé. Pedido de perdão, juras de amor, reconciliação. Alguém vai voltar para a sua vida mudado, transformado, liberto. Uma nova pessoa. Você vai ser respeitada, mimada. Sim, essa pessoa vai te ouvir, compreender. Prepara as malas e também o coração para desfrutar essa nova fase de prestígio, carinho, amor, sinceridade, lealdade, fidelidade, você crê. Você vai compartilhar esse vídeo com uma pessoa amada. Salva porque você vai voltar aqui para testemunhar. Me segue, clica nesse coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.